A gente já abordou a questão da importância da historicidade, que acho que o ponto inicial para falar tanto acerca do Antigo quanto do Novo Testamento ou a história dos hebreus e a história da igreja cristã é a importância histórica. Então, enquanto muitas manifestações religiosas não se preocupam em ter uma fundamentação em fatos históricos, atribuindo seu início a um mito, então tem muitas religiões que constroem uma narrativa mitológica, como você vê, as religiões que predominavam no Egito Antigo, com os mitos acerca da origem dos deuses, chamada Teogonia, que é o nascimento dos deuses, os gregos também tinham suas versões de nascimento dos deuses, você tem a vasta cultura religiosa indiana, que também tem lá muitas versões, porque você tem interlaçamento de culturas, culturas antigas dos Vedas, depois dos Brâmanes que migravam para lá, e aqui as culturas indígenas, presentes aqui na América, na Ásia, os antigos celtas da Europa, todos esses povos, se você for fazer uma pesquisa, você vai encontrar essas narrativas mitológicas. Em relação à Sagrada Escritura, mesmo que a teologia liberal queira enxergar nas afirmações bíblicas, também uma narrativa puramente mitológica, os escritores bíblicos, aqueles que foram utilizados pelo Espírito Santo, através da sua autoria, para serem as ferramentas de registro dos textos, Moisés com o Pentateuco, Josué, depois os cronistas dos juízes, dos históricos, Samuel Reis, depois Crônicas, no pós-cativeiro, todos eles encaravam as narrativas que estavam sendo produzidas como históricas. Então nenhum deles encarou como sendo um puro mito, apenas, Adão e Eva como mito. Tanto que o Senhor Jesus, ele toma, está certa a descrição do primeiro homem e da primeira mulher, para fundamentar seus argumentos, que estão trazendo regramentos sobre a vida. Um homem para uma mulher, porque assim no princípio Deus os criou. Então ele entende que foi um fato histórico, um fato que aconteceu na realidade humana, e não apenas na imaginação, e não apenas num outro mundo espiritual, mas sim que aconteceu de fato, e assim foi o princípio de todas as coisas. Então quando a gente olha para esse aspecto do Antigo Testamento, trazendo para o Novo Testamento, com a encarnação do Verbo Divino, Cristo Jesus, como João nos descreve, o Verbo Divino pré-encarnado, aquele que estava com Deus, que tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada que foi feito se fez. A gente vê a descrição do seu nascimento agora, dentro de uma genealogia, dentro de uma árvore genealógica, descrita por Mateus, e descrita por Lucas também. Nós vemos que Jesus, mesmo sendo também Deus, e também homem, ao mesmo tempo, pode ser tudo bem? Graças a Deus! O Verbo Divino pré-encarnado, ele nasce no tempo histórico, ele é registrado. O evangelista Lucas faz questão de posicionar ele dentro das narrativas históricas, dentro da cronologia histórica, no tempo de Tibério, sendo determinadas pessoas, tais governantes da época, o local em que ele nasceu. Então, o cristianismo, ele está fundamentado em fatos históricos. Assim, a matéria da história da igreja, ou seja, a historiografia, é importantíssima para a fé cristã. ela encara essas narrativas, encara essa construção textual, como um fato ocorrido dentro da história, e passivo de ser registrado. E aí, quando nós temos, por exemplo, muitos opositores contra o Senhor Jesus Cristo, até questionando se, de fato, ele existiu, como a gente vê, se levantarem muitos, trazer questionamentos sobre a sua ressurreição, sobre os seus milagres, sobre as suas intervenções miraculosas, e até sobre a sua existência. Já se levantaram alguns questionando que Jesus Cristo, talvez nem tenha existido. E aí, muitas das provas, que são colocadas sobre a mesa, para dar uma fundamentação, para dar uma força, o argumento, são o fato, do Senhor Jesus Cristo, ter sido alvo de críticas, por exemplo, de muitos opositores, de muitos adversários. e essas críticas estarem devidamente registradas. Por exemplo, você tem o Talmud, que chama Jesus de filho de Meretri, e que quando foi para ser julgado, nenhum, ninguém se levantou a favor dele. Então, é um documento histórico do povo judeu, claro, um antagônico a Cristo, devido a essa celeuma, entre o início do cristianismo e o judaísmo, mas, você quer uma melhor maneira de comprovação, da veracidade de um fato, do que ele ser noticiado, pelos seus próprios adversários, pelos seus próprios inimigos, aqueles que se tivessem, essa carta na manga, de dizer, olha, Jesus Cristo nunca existiu, sem pensar duas vezes, teriam usado, teriam dito, a Jesus foi uma farsa, a Jesus nunca existiu, nunca foi registrado nada, acerca dele, mas, pelo contrário, eles falam, falam veementemente, contra Cristo. Então, como que estão falando, veementemente, acerca de alguém, que nem sequer existiu? Como Jesus disse, pelos seus próprios inimigos, aqueles que se tivessem, essa carta na manga, de dizer, olha, Jesus Cristo nunca existiu, sem pensar duas vezes, teriam usado, teriam dito, a Jesus foi uma farsa, a Jesus nunca existiu, nunca foi registrado nada, acerca dele, mas, pelo contrário, eles falam, falam veementemente, contra Cristo. Então, como que estão falando, veementemente, acerca de alguém, que nem sequer existiu? É como o ateu, todo ateu, é contraditório, porque ele está contra quem, se Deus não existe? Então, contra quem ele está apelando? Contra quem ele está se opondo? Está certo? Alguém inexistente? Eu, por exemplo, não tenho nada contra, os elefantes rosas, de bolinhas azuis. Por quê? Porque eles não existem. Então, eu não tenho nada a opor, em relação a eles. Agora, quando você tenta, viver na negação, de alguém, que além de existir, tem provas abundantes, espalhadas no universo, em você mesmo, está certo? Em diversos fatos e evidências, você, então, tem um grande problema. Você tem, então, que construir os melhores argumentos possíveis, porque você está, em oposição, tentando negar os fatos. Então, você tem essa situação, de Cristo, como um fato histórico, que fundamenta, então, todo o interesse da história cristã. Então, por isso que é necessário, por isso que é importante, uma história do cristianismo. Tá ok? Porque é uma fé, fundamentada em fatos históricos. E aí, você tem, na continuidade dos eventos, a primeira história antiga, que a gente pode entender, que se desenvolve, do ano 5 a.C., tá? que aí você tem a situação que eu já descrevi na primeira aula, a única aula que a gente teve oportunidade, né, de estar presente aqui, é que o nascimento de Cristo, quando foi registrado, aí você tem a igreja, quando se desenvolveu, tá certo? A instituição da igreja católica, já, e as datas que eram firmadas na antiguidade, como é que se firmava uma data, né? As datas eram firmadas, aproveitando importantes eventos, que eram conhecidos por todos, que poderia ser um marco, tá certo? Um marco de afirmação. Então, os gregos marcavam pelas Olimpíadas, então, eram períodos que seguiam-se as Olimpíadas. Os romanos, a ascensão de certos reis, a ascensão de certos imperadores, então, até muito tempo na história, o cristianismo seguiu esse tipo de marcação, pelo menos 300, da era cristã. quando o calendário estava sendo marcado pela ascensão de Diocreciano. Só que Diocreciano foi um dos piores perseguidores da fé cristã. E assim, o Papa encomendou a um homem chamado, a um bispo, não, a um monge, chamado Dionísios Exíguos. Ele encomendou que Dionísios estabelecesse um outro marco, tá certo? Para a datação cristã, para que eles não utilizassem mais como marco histórico o nascimento, a ascensão de um imperador que era terrivelmente perseguidor da igreja. E aí, quando ele fez toda uma pesquisa, e ele encontrou, tá certo? A partir de algumas indicações, a partir de algumas obras, ele encontrou, então, uma data para estabelecer o nascimento de Cristo. E a ideia excelente que ele teve, que foi muito boa, aliás, foi colocar Cristo como um marco histórico relevante, um marco histórico importante, e toda a datação sendo contada após Cristo, depois de Cristo, ou antes de Cristo, sendo progressivo depois de Cristo, regressivo depois antes de Cristo. Então, colocou Cristo como um marco 1, o marco divisor da história. O problema é que ele, infelizmente, cometeu um equívoco. Então, você tem, toda vez que você vê a marcação do nascimento de Cristo, você vai encontrar essa correção, 5 antes de Cristo. Cristo nasceu em 5 antes de Cristo. Por quê? Porque ele errou em 5 anos. É 4 a 5 anos o erro dele. Então, você geralmente encontra, quando você olhar uma cronologia, você vai encontrar isso. Jesus nasceu em 5 antes de Cristo. Devido a ser equívoco que ele cometeu. Mas nós temos, então, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, 5 antes de Cristo, até 590 depois de Cristo, você tem a fase da Igreja Antiga, a história antiga da Igreja. Quando você vai ter até o ano 100, o grande desenvolvimento, tá ok? Com a perseguição, então, você tem o nascimento da Igreja, a partir daqueles apóstolos, que ficaram fiéis. No cenáculo, veio o revestimento do Espírito Santo. Então, ali, eles foram capacitados para cumprir o índio, como Cristo disse, que seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judéia, Samaria e até os confins da Terra. Então, a partir dali, com a capacitação que foi dada por Cristo, eles passaram a fazer missões, efetivamente, passaram a evangelizar. E, na verdade, num primeiro momento, eles não foram tão longe neste evangelismo, eles se mantiveram tanto reclusos àquela área, àquela região, descendo até Samaria, descendo até a região litorânea, mas não passando muito dali. É quando Cristo permitiu que viesse a grande perseguição, que os judeus, de fato, percebessem que os cristãos estavam tomando todo o espaço, estavam conseguindo ganhar uma multidão, uma pregação de Pedro, quase 3 mil almas em uma pregação do apóstolo Pedro. Então, isso assustou os fariseus, assustou os saduceus, isso causou uma grande preocupação neles, mobilizando suas forças, os herodianos, em conluio, começaram uma sistemática perseguição. Então, com essa perseguição, você tem a primeira grande expansão da igreja, quando eles vão sendo perseguidos e, pelo caminho, vão pregando o Evangelho, ganhando mais almas para Cristo, até que se estabelece o segundo grande centro de importância do cristianismo, que é a Antioquia. Então, a Antioquia passa a ser, primeiramente, Jerusalém, que aí tem a sede, vamos dizer assim, histórica, da fé cristã, inclusive é onde acontece o concílio, depois que Paulo, junto com a sua equipe, fazem alguns trabalhos missionários, Altos 15, levantam-se alguns problemas, eles, juntamente, seguem para Jerusalém, para o problema ser discutido e ser deliberado ali pelos apóstolos, pelos representantes da igreja. Então, você tem Jerusalém, depois você tem Antioquia, como importante centro, que vai ser um importante centro missionário agora, e a figura do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, pode falar, pode falar. Quando Jesus faz a ascensão ali, que ele deixa os últimos dias, os 40 últimos dias, que relata, Lucas, relata tal. Dali, a gente vê o dia de Pentecostes, 50 dias depois, tal e tal. Então, dá-se início ali à igreja primitiva, ali em Atos, né? Ali em Atos, você tem efetivamente, exatamente, quando Cristo concluiu toda a sua obra, ele é assunto aos céus, e ele dá a ordem para que permaneçam. Então, até ali, você tem que ficar recluso ainda, tem que aguardar da parte dos reúdidos do Cristo a descida do Espírito Santo. Se for na hora de cronológica, Atos está lá na frente, né? Sim, exatamente. Na hora de cronológica, correto na obra de Suárez, né? Exatamente. Está mais para frente, em relação a toda aquela obra de Cristo. Atos e Apócaros, praticamente, são os últimos, né? É, ou no caso, Asos Apóstolos, ele se estende. Ele começa aqui, então marca o início dele, só que ele é uma narrativa histórica. Então ele vai se estender, ele vai encerrar com as descrições do ministério de Paulo e Pedro. Ele não avança tanto com o ministério de João. Para o ministério de João, a gente depende muito do que o próprio João descreve em Apocalipse, só que aí são as cartas, né? São as visões. E a gente depende também muito das três cartas. A primeira, a segunda e a terceira. Exatamente. Principalmente uma que você vê, eu acho que é a terceira, onde ele dá ali alguns indícios de problemas que já estão surgindo em relação a certas lideranças de ótrefe, se eu não me engano. Sim. Que não recebe os pastores enviados por ele, que quer se apoderar da igreja. Então ali você consegue ter um retrato dos problemas vivenciados por João. Na primeira carta, você consegue ver que o João está lutando intensamente num trabalho apologético contra os gnósticos. Quando ele diz assim, porque todo aquele que não reconhecer que Jesus Cristo vem em carne, seja considerado anátema. Por que ele é tão pesado nessa afirmativa? Chamando de anticristo. Chamando de anticristo aqueles que não recebem, não confessam Jesus como vindo em carne. Porque era exatamente o que os mestres gnósticos mais afirmavam na sua época. que a carne é inerentemente má, sendo ela material. E o material foi criado por um semideus chamado Demiurgo. Então eles dizem que esse mundo material, como até Platão também chegava assim, de certa maneira, era uma prisão para a alma. Então toda pregação sobre ressurreição, para eles era muito difícil de ser recebida. Paulo, quando tocou no assunto da ressurreição no Areópago, ele foi interrompido imediatamente. Ali estavam as escolas históricas e os epicureus. E eles, simultaneamente, não recebiam essa visão do retorno à matéria como sendo algo positivo. E em outro lugar, que eu estava com ele na ponta da língua para falar também, que é um outro problema em relação a isso, você pode indicar, por exemplo, no Evangelho, João já também combatendo certas escolas filosóficas através da teologia do Logos, onde Jesus é o Logo divino pré-encarnado. E aí tudo que foi feito, foi feito por meio dele. E sem ele, nada que foi feito se fez. Unificando toda a criação e atribuindo a Cristo para combater a visão dualista do mundo, que era a visão gnóstica também. Paulo também pregou contra muitos, né? Que era da igreja e se passou a... Exatamente. Aí você começa a ver quais são os assuntos que estão circulando no mundo do Novo Testamento, né? Então quando você vê essa questão de atos, que foi muito boa a sua colocação, por quê? Você vê que atos se estende. Só que ele não se estende tanto, né? Mas ele vai até próximo do final do ministério de Paulo e Pedro. Que aí o Lucas está acompanhando o Paulo, então o Lucas, o máximo que ele pôde, ele escreveu ali. Ele vai retratar, né? É. Principalmente focalizando nesses dois, né? Paulo, quando Cristo chama Paulo, você vê que a igreja estava ainda tendo um problema com a questão da missão transcultural, porque eles eram do ambiente judaico, né? Então eles ainda tinham um certo receio quanto ao contato muito aproximado dos gentios. Então ainda tinha esse ranço de judaísmo. Vai entrar lá em atos 10, que é quando Pedro tem aquela visão, a revelação. Ver como a presciência de Cristo é maravilhosa. Cristo, já sabendo de todo o desenrolar dos eventos, e sabendo do concílio que breve se daria, já prepara Pedro aqui atrás, a visão do lençol com animais, Pedro rejeitando, na voz, né? Mata e come. Pedro rejeita. Senhor, nunca comi nada. É impressionante. Até no sonho, Pedro é audacioso, né? Senhor, nunca comi nada que fosse impuro. Ele está retrocando Cristo. Aí Jesus, né? Dá uma nele. Não torneis impuro aquilo que eu purifiquei. Que é a questão do conflito, da mudança de mentalidade. Ele vai para a casa de Cornélio, né? Aí depois vai ter outra referência com ele e Paulo. Em Cornélio, você vê, Pedro fica abismado quando ele começa a pregar e o Espírito Santo cai sobre aquelas pessoas. E ele vê a manifestação. Quer dizer, o Espírito Santo como que atrapalhou toda a cartilha, né? Eu vou aceitar Jesus, vai ser discipulado, vai adotar certos hábitos judaicos, talvez. Aí depois vai ser revestido o Espírito Santo. E no concílio ele vai falar também. O Santo foi lá e partizou primeiro, antes de tudo. Antes de tudo. Por que Pedro, que é uma das colunas da igreja, mesmo que Tiago foi que deu ali o veredito, na carta, naquela carta que ele entrega a Paulo, mas Pedro sendo uma das colunas da igreja, por que Pedro se levanta favorável a Paulo? Se Pedro não tivesse se levantado favorável a Paulo, a questão ia ficar muito difícil ali. Porque estava ali no QG dos judaizantes. Estava ali na cidade dele. Ele estava jogando no campo do adversário, tá certo? Em relação a Paulo com os fariseus, né? Essa celema com os fariseus. Então, quando Paulo coloca aquelas questões, né? Quando os irmãos dão seus testemunhos do trabalho missionário. Os irmãos ficam naquela, naquela situação. Os fariseus fazendo pressão. Aqueles fariseus que haviam aderido à fé. E os apóstolos ali naquela situação também. Aí Cristo preparou Pedro. Quando Pedro se levanta, bem antes, quando Pedro se levanta e dá essa palavra favorável, a balança vira. A balança vai pesar para o lado da salvação unicamente pela graça. E não guardando também aspectos da lei, como dietético, em relação a datas, né? Em relação a vestimentas. Vestimentas, nada disso. É simplesmente pela fé, pela graça de Cristo Jesus. Então, você tem esses fatos que vão se desenvolver. Isso está enquadrado na igreja antiga. Do ano 100, tá certo? Que tem esses desenvolvimentos. Até o 313, você vai ter o grande período de perseguições. Que é onde vai começar. Tanto as perseguições primeiro internas, certo? Dos judeus para com eles. Depois, eles vão se espalhando pelo Império Romano. Aí vem Antioquia, vem Corinto. Vem Éfeso, vem própria Roma. Então, eles começam a estar presentes dentro do Império Romano. Num primeiro momento, Roma, ela não distinguia entre cristãos e judeus. Ela olhava e dizia, mais um daquela região, né? Do rodapé do mundo, né? Então, estão por aí enchendo a paciência e tal, cuidando da vida deles, mas vivendo de uma forma estranha a nós. Os cristãos não participam dos festivais, não participam, né, nos vão aos templos, não se prostam nessas deidades, ficam isolados. Então, eles olhavam para os cristãos e atribuíam a eles o mesmo estranhamento que tinham para com os judeus. Com o passar do tempo, os judeus que tinham acesso à corte, começaram a queimar os cristãos. começaram a querer fazer toda essa diferenciação. Olha, nós temos nossos acordos aqui com vocês para a gente poder viver a nossa vida do nosso jeito, mas esse povo aí tem a alheio com a gente. Esse povo aí é totalmente alheio. E aí, onde os cristãos, cada vez mais, vão se tornando o alvo, né? Que, geralmente, pessoas muito simples, pessoas de pouca condição, só depois é que começou a ter adesão de pessoas do exército, de juristas, tá certo? De senadores, de pessoas de alto nível social. Então, com o passar do tempo, vai ter adesão. Teve até uma família do imperador, né? Que aceitou, né? A mãe, né? A mãe de Domiciliano. Foi Domiciliano ou Vespasiano, né? Acho que foi a mãe de Vespasiano, que era cristã. É, que teve um abrandamento da perseguição na época dela. É. Que o cara não perseguisse, mas ele pôs o pé no freio. E a mãe de Constantino também se tornou cristã. É. Inclusive, construiu uma igreja extraordinária lá em Israel. Então, você tem começando algumas pessoas da guarda pretoriana, que era a guarda mais próxima do imperador, parentes próximos do imperador, soldados importantes. Você tem depois as pessoas aderindo. Mas, enquanto não, você tem os cristãos crescendo extraordinariamente e começando a chamar atenção. E os judeus começando a queimar o filme deles. Falaram, ó, isso a galera não tem nada a ver com a gente. Você faz o que você achar melhor com eles. E aí começam as perseguições sistemáticas, que começa com o Nero. Então, o Nero é o grande perseguidor. Ele é a pessoa que, inclusive, certamente era um perturbado mental. Ele, algumas coisas... Ele matou... É, matou a própria mãe. A própria mãe. A mãe que matou o pai dele... Para dar lugar para ele. Para dar lugar para ele. Depois ela queria mandar muito, ele foi lá e matou ela. A esposa também, ele tinha desconfiança de traição, foi lá e matou a esposa. E as 14 cidades, né, aquele... Das 14 ali. Exatamente. E em Roma, a questão do incêndio, que muitos historiadores acreditam que não tenha sido da autoria dele. Que, de fato, deve ter sido mesmo um acidente. Então, tinha condições muito precárias, muito frio. Então, as pessoas querendo buscar o meio de se aquecer dentro de casa, deve ter, de fato, acontecido um acidente. Casas muito mal feitas, coladas, porque a cidade tem um limite. Só que as pessoas querem viver lá dentro para ter a proteção, a facilitação. Então, os bairros mais pobres eram parecidos com uma favela de hoje. Casinhas pequenas, reagrupadas do jeito que der. E não tem direito a nada, né? Exatamente. Então, provavelmente, deve ter sido um acidente. Só que o cara, percebeu que aquilo ia se virar contra ele, porque as pessoas já tinham certas desconfianças devido aos comportamentos dele. Ele tinha um comportamento meio perturbado. Ele se entendia um artista, sendo que tinha talento nenhum. Então, o Tácito, que é o historiador da época dele, faz críticas pesadíssimas contra ele. Tira ele mesmo como um xarope, como um louco. E as pessoas, quando viram essa situação, dizem, esse negócio deve ter o dedo de Nero. E aí Nero, para tirar a situação dele, tirar o nome dele dessa, ele vai e compromete os cristãos. Cristãos que eram um grupo frágil, um grupo que estava crescendo e não tinha grandes representações. Então, é, os cristãos. Põe a culpa nos cristãos. Como, até hoje, certas vezes, a gente vê essa estratégia voltar, né? A culpa é dos cristãos, né? Os cristãos que enchem a paciência, os cristãos que não permitem que as coisas aconteçam livremente. Essa coisa de moralidade, né? Essa coisa aí de servir a Deus, de fidelidade conjugal. Então, já, desde cedo, foram alvos, né? Que aí, quando você vê a ascensão de Nero e o começo da perseguição sistemática, você vê a morte de Paulo. Paulo, então, provavelmente foi decapitado, na época de Nero, por ser um cidadão romano. E a decapitação... Matou Paulo, matou Pedro, né? Pedro, exatamente. Aí, da tradição, no caso, você não tem na Bíblia, né? Mas, Eusébio de Cesareia nos dá, então, essa tradição de que Paulo teria sido decapitado por ser um cidadão romano. E isso era um tipo de morte honrosa. Então, um cidadão romano nunca poderia ser pendurado numa cruz. Então, Paulo, provavelmente, foi decapitado. E Pedro, também a tradição, não é a Bíblia, tá? Diz que ele foi... ele iria ser crucificado e para não ser crucificado da mesma forma que Cristo, ele pediu para que fosse crucificado, talvez para baixo. Então, ele tem essas tradições acerca deles. Então, até o ano 313, você tem um período de intensa perseguição. Vai ter Nero, vai ter Domiciano, tá certo? Vai ter Vespasiano, também. Foi o que colocou fundo nas 14 cidades. Domiciano foi o que perseguiu mais intensamente que, de fato, estabeleceu uma perseguição sistemática para tentar eliminar o cristianismo. Que aí você vai ter, inclusive, a tentativa dele de capturar textos sagrados, de pegar os textos para tentar eliminá-los. depois de Nero teve aquela, no caso, teve uma instalação de quatro imperadores numa sequência. foi, que eram imperadores fracos, então teve uma sequência de imperadores que, inclusive, foi muito instável porque, em determinadas épocas, o império, o imperador não conseguia se estabelecer politicamente muito forte, então ele tinha outras pessoas em áreas, porque o Império Romano era muito vasto, então, muitas das vezes, o exército de outra região estava dando aval para outro imperador, estava dando seu apoio para outro imperador, que foi o que aconteceu com Constantino. Constantino não era nem para ter chegado ao poder, se você quiser saber, mas por ele ser um grande general e ele está na frente de batalha mais perigosa, mais desafiadora e ele lidar de uma forma muito competente, o seu exército aclamou o imperador e aí ele vai para cima e consegue se impor, que é onde a gente está chegando aqui, na época de 313 já, então, conforme a gente abordou aqui, os imperadores que perseguiram, Diocleciano, também foi um dos perseguidores e a gente chega até a época de Diocleciano quando ele vai repartir o império, então, na época dele, ele percebe já que não tem tanta força para governar um império tão vasto, então, ele bora uma estratégia, que é a estratégia de dividir o império romano em dois hemisférios, tá, e colocar quatro pessoas, o império romano seria governado por quatro representantes, seriam dois césares, dois augustos para dois césares, então, teria um augusto do hemisfério leste, um augusto do hemisfério oeste, e cada um deles teria um césar, tá certo, que responderia a ele, seria subalterno dele, e aí você teria então quatro regiões, tá, regiões dos augustos, regiões dos césares, cada césar prestando conta a um augusto, então, nessa divisão que foi feita por Diocreciano, aí entra o pai de Constantino, o pai de Constantino, que é Constâncio Cloro, era um dos césares, e aí ele prestava contas a um augusto do hemisfério oeste, morrendo este augusto, ele consegue então brigar para chegar ao poder, só que ficou instável, então, esse poder, esse sistema instaurado por Diocreciano, não durou nem até o fim da vida dele, quando ele estava já para fazer a sucessão, passar os próximos para o poder, Constantino vai lá e consegue tomar a área que era do seu pai, era governada pelo seu pai, que é a área norte da Europa, de frente para os germanos, quando ele resistia ali, a tentativa de invasão dos germanos, depois ele toma toda a área oeste, governa toda aquela área oeste, porque o exército que estava com ele era de fato mais forte, mais preparado, estava bem mais equipado, e depois disso ele parte para cima de Maxêncio, que era o César da região leste, e que estava sediado em Roma, e aí ele na batalha contra Maxêncio, que vai acontecer aquele fato que é famoso, está certo? Acerca do sinal da cruz, então ele diz que ele teve uma aparição em sonho, está certo? E essa voz dizia para ele no sonho, sob esse signo vencerás, e aí quando ele olha para o céu, ele vê então o sinal da cruz, e aí ele manda pintar no escuro dos soldados, aquele sinal, e aí vai para a batalha contra Maxêncio, Maxêncio que estava em Roma, ele vai até as margens do rio Tibre, Maxêncio vai atravessar o rio Tibre, o que é que ele faz? Ele põe um monte de barcas no rio Tibre e constrói uma ponte improvisada para passar e tentar surpreender a Constantino, no que a tropa vai atravessar, os barcos afundam e eles morrem afogados, aí Constantino sai vitorioso e entende que isso foi confirmação então daquele sinal, aí estabelece-se uma política, estabelece-se uma política entre Constantino e a igreja da época, só que isso já estamos em 303 da era cristã então os textos sagrados já estavam todos circulando pelas igrejas já estava sendo feito coleções de texto a primeira coleção de texto é as cartas de Paulo as 13 cartas começam a circular pelas igrejas com uma coleção depois estabelece a coleção dos evangelhos e aí atos apóstolos é utilizado como uma forma um elo de ligação entre evangelhos e cartas e futuramente um livro que ficou mais tempo sobre avaliação sobre julgamento foi Apocalipse segundo a carta de João alguns livros que não que a igreja não tivesse como livros importantes mas elas estavam analisando mais testemunhos para saber se eles entrariam para o cânon mas até o ano 313 textualmente a igreja estava totalmente suprida por isso que certas seitas quando acusam que Constantino foi quem interferiu nesse processo isso é completamente ridículo completamente absurdo você pode consultar historiadores importantes e perceber que a época de Constantino quando houve uma aproximação entre ele e a igreja doutrinariamente a igreja estava pronta doutrinariamente a igreja estava madura aí vai acontecer nessa situação na qual Constantino chegou ao poder ele não era bem aceito em Roma devido a forma como ele chegou ele não tinha sangue nobre ele não participava ele não era descendente daquelas famílias dos patrícios tá certo italiano então ele não tinha muito lugar em Roma e Roma era uma cidade muito perigosa a época o exército romano não tinha mais tanto poder tá certo então o que que ele faz ele faz uma aliança com o Augusto que ficou da parte leste que foi é lá Maxêncio foi o que morreu Licínio Licínio ele faz uma aliança com Licínio tá divide o império de fato em dois mesmo deixa essa divisão porque era muito vasto ainda para ser governado então fica Constantino e Licínio Constantino pega a sede de que estava em Roma e transfere para Constantinopla antiga Bizâncio tá e aí esta Bizâncio quando ele observa ele vê que Bizâncio era muito fácil de ser defendida porque ela ficava num entroncamento onde você tinha um estreito marítimo você tem um estreito marítimo e uma pequena faixa de terra o que ele faz ele aumenta um pouco a região da cidade constrói uma muralha extraordinária em torno da cidade e ali ele tem tanto uma pequena uma pequena extensão de muralha para defender facilmente defensável quanto saídas rotas marítimas sempre abertas então ele estabelece a Roma do Oriente que é onde vai surgir depois o Império Bizantino da antiga Bizâncio sim pode falar está tudo no contexto já chegando no final essa é a questão do domínio porque nós o sábado está a patrística se você consultar a patrística você vai ver que já é feito várias vezes feito menção que os cristãos sempre se reuniam ao domínio fala aí indica quais são lactâncio basílio cesareia tem é na verdade foi o domínio Mateus vai relatar o próprio Mateus que era evangelho já o evangelho de Mateus vai relatar que foi o domingo exatamente que ele ressuscitou no domingo então discutir essa questão ele dizia não mas eles falaram que depois do sábado ele tinha o costume de dizer que quando escurecia já se tornava domingo eu digo é o dia não tem 24 horas então aí a situação a designação que é dada nas cartas o dia do senhor no dia do senhor então esse o dia do senhor conforme ele é escrito é o primeiro dia da semana que é o domingo não sábado sábado tinha uma terminologia própria então os cristãos desde evangelho e cartas já tem essa indicação de que o dia relevante para eles agora é o dia da ressurreição que é o domingo e nos documentos da patrística também você vai encontrar vários documentos já afirmando é um livro? da CPAD chamado patrística e a patrística de modo geral são esses chamados pais da igreja então tem Inácio de Antioquia é importantíssimo Inácio de Antioquia foi discípulo de João evangelista e ele já afirma nas suas cartas afirma acerca da Eusébio de Cesareia historiador da igreja também afirma que ele é que já comprova não é né nos hebreus igual a história dos hebreus exatamente então você tem a situação conforme descrita a chamada Roma do Oriente que surge com Constantino e a aliança mais próxima agora com a igreja o que que Constantino fez em relação ao cristianismo alguns dizem ah ele tornou o cristianismo a única religião oficial é mentira inclusive quando Constantino estava fundando Constantinopla e demarcando a área da muralha havia uma tradição na época em que o imperador é que com uma seta com uma flecha na mão ele caminhava até o local onde seria onde seria construída a muralha ele traçava a muralha com a flecha um tradicionalismo romano e quando ele estava fazendo isso estavam presentes um bispo está certo da igreja e um sacerdote do paganismo romano está certo da religião romana ambos então com isso não se pode dizer que Constantino é o patrono do cristianismo ele na verdade era um político está certo uma pessoa com habilidades políticas que percebeu no cristianismo uma força emergente uma força que estava presente em todo o império praticamente então ele quer atrair para si essa força essa representatividade que os cristãos já tinham nessa época de muitos militares muitas pessoas da própria política romana está certo muitas pessoas de posses então ele quer atrair para si o que ele fez ele junto com o Licínio inclusive ele casou uma irmã dele com o Licínio para estabelecer essa aliança firmar essa aliança e ele em Milão promulgou um étito o étito de Milão que é o étito de paz então o cristianismo a partir desse momento não pode ser perseguido essa é a questão não é que ele se torna a única religião oficial mas ele não pode ser perseguido ele não pode ser perseguido tudo que foi tirado deles em terrenos tem que ser devolvido está certo e é autorizado a eles construirem igreja onde quiser que é onde vai ter a grande virada agora para o mundo cristão vão começar a estabelecer missões entre os bárbaros então você vai ter essa grande virada para o cristianismo na época de Constantino devido a alianças políticas mas Constantino se tornou um cristão autêntico isso é difícil de se dizer ainda mais com o seu comportamento Constantino foi aceitar ser batizado no final da vida quando já estava perto de morrer já aí ele se deixou ser batizado para segundo ele garantir pelo menos a vida eterna então você tem 313 590 a igreja imperial que aí quando você tem essa situação dessa mudança histórica importante estabelece-se a igreja ortodoxa em Constantinopla o problema da igreja ortodoxa tem o problema e a vantagem a vantagem é eles estão no centro tá certo político mais importante que se tornou Constantinopla com a ida do imperador né todo o dinheiro do império revestido para lá o exército mais forte tanto que o império bizantino que se funda em Constantinopla ele vai conseguir estender historicamente até quase 1400 depois de Cristo enquanto Roma vai cair em 470 tá certo 470 a cidade romana vai ser conquistada pelos bárbaros e ali dá fim o império romano do ocidente e aí quando os bárbaros invadem e matam o último imperador romano de fato tá certo quem resta daquele escombro daquela destruição que inclusive é o único que tinha autoridade para negociar com os bárbaros que estavam invadindo que estavam tomando tudo eram os representantes da igreja que igreja? igreja católica apostólica romana aí vai surgir as grandes figuras representativas da igreja católica apostólica romana que aí surge a primeira figura de leão primeiro tá que negocia com Átila estava invadindo o império romano ia saquear ia destruir tudo ia incendiar tudo o imperador romano da época não tinha voz nenhuma não tinha nenhuma força política e a igreja que tinha representações em vários lugares já tinha certa força já tinha a confiança do povo ganha a confiança do povo como representante então o papa vai até até Átila para negociar com ele pelo menos a vida dos romanos que ele saquear a cidade mas que deixar as pessoas vivas e aí o imperador de fato ele concede então ele o povo soldado entra saqueam tudo faz uma baderna mas os romanos pelo menos saem vivos disso aí e o o papa passa a ter uma representatividade muito mais pesada do que as autoridades políticas de Roma até que de fato quando os vândalos invadem lá aí matam o antigo o último imperador que tinha e o império romano cai de fato e aí quem fica como instituição em Roma na cidade de Roma é os representantes da igreja que está ali os representantes da igreja que estão naquela sé nessa situação você tem pelo menos quatro chamadas séas apostólicas a sé de Roma que está nessa convulsão política está perdendo em força política mas está ganhando em representatividade exatamente declínio aí você tem o declínio econômico político mas a igreja ganhando espaço ganhando terreno você tem a sé de Roma você tem a sé de Constantinopla que surgiu a partir dessa fundação de Constantino você tem a sé de Jerusalém ainda que existe mas se torna quase que só que não tinha mais o templo não tinha templo mais somente alguns cristãos ali que era uma representatividade histórica importante porque teve início lá a sé de Antioquia e ainda a sé de Alexandria no Egito então Alexandria norte do Egito foi um importante centro cultural do cristianismo tá ok? a grande biblioteca da Alexandria lá se forma a chamada de Dascalia que era uma escola cristã que estudava os filósofos tá certo? fazia um filtro tudo no tempo de Alexandria de Alexandria exatamente fazia um estudo dos filósofos filtrava a partir da ótica cristã e transmitia isso como um conhecimento cristão vamos colocar assim cristianizava esse conhecimento filosófico que tinha na época então muitos líderes se formaram ali e ali se formou principalmente a chamada escola alegórica de interpretação então você tem Origenes que sai de lá a principal representante é Origenes Origenes que foi um grande escritor um grande teólogo e que dava muito valor a essa interpretação priorizando a interpretação alegórica dos textos bíblicos então você tem quando Roma surge ela não era o centro do poder ela disputava poder com essas outras cidades com Alexandria com Antioquia Jerusalém já estava capengando já estava quase no final e Constantinopla conforme você tem avançando na história tá certo? 470 500 600 vai surgir o islamismo aí surge a grande revolução com Maomé fundação do islamismo propagação da fé islâmica aí vai caindo Jerusalém cai domínio dos muçulmanos agora Alexandria cai também depois para o domínio dos muçulmanos fica Antioquia um tempo tá certo? depois vai cair também e no final vai ficar uma disputa somente entre Roma e Constantinopla que é onde Roma começa a ganhar cada vez mais poder tá certo? a igreja romana né? a igreja que está em Roma enquanto Constantinopla como falei pra vocês tem a vantagem de que ela é o centro do poder mas tem a desvantagem que os líderes os chamados patriarcas da igreja ortodoxa de Constantinopla eles tinham que rezar na cartilha do imperador cristão porque Constantinopla se torna um império cristão de fato então os imperadores eles eles interferiam nas questões da igreja então os patriarcas eram pagos pelo imperador todo o dinheiro que era recolhido pela igreja era pro cópio do império império que remunerava tá certo? então o império ele chamava os concílios ele dava opinião ele que dava o aval tá certo? então no império bizantino na igreja ortodoxa bizantina né? de fato foi assim que as coisas aconteceram mas para Roma você não tem em torno do papa de Roma figuras políticas importantes ele está lá naquele vácuo de poder Roma caiu eles se tornaram herdeiros tanto que eles fazem questão de ter no nome deles igreja católica apostólica romana eles fazem questão de carregar né? esse título como um título de honra de serem os herdeiros da cultura romana então o que tinha na filosofia grega né? que estava presente em Roma o que tinha na própria cultura romana principalmente a cultura de estatal legislativa né? a estrutura legislativa de Roma que Roma dava muita prioridade a isso as leis tá certo? ao direito tudo isso ficou como herança da igreja católica e os reinos que derrubaram Roma eram reinos bárbaros eram os reinos que passaram muitos séculos lutando entre si pelo poder tá certo? tentando algum meio de derrubar Roma e quando eles conseguem quando Roma de fato cai por terra o que tem pra eles? eles ficam numa situação assim eles não tem uma estrutura tá certo? não tem uma cultura de fato que possa fazer deles um grande império quem é que vai lhes prestar essa comunicação de saberes de cultura de estruturação para formar as grandes aristocracias a igreja católica que estava na época ela começa as missões entre os bárbaros começa a formar as primeiras primeiros mosteiros né? as abadias os mosteiros as catedrais e nesses locais a aristocracia tá certo? as famílias que governavam as regiões mandam seus filhos para serem ensinados por eles para que ele seja comunicado a alta cultura então vai se formar os grandes países que hoje são dos gauleses dos francos vem a França dos saxões tá certo? dos bretões vem os britânicos dos germanos vão vir os alemães de hoje tá certo? e aí vai dos suevos e esqueci a outra nação dos hunos e suevos vai ter lá os países ibéricos né? Portugal e Espanha então desses povos antigos bárbaros cristianizados agora com a cultura que foi descomunicada pela igreja católica vão se formar as grandes nações da atualidade então com isso você vê o papa está no centro do poder o papa está no centro do poder porque ele se torna o árbitro dessas nações quando esses reis eles tinham muitos problemas entre si de terras disputando terras algumas questões quando eles têm essas questões eles vêm até o papa e o papa é eleito como o árbitro deles para que decidam as questões quando eles vão consagrar alguém ao trono eles querem que o papa coroe tá certo? eles mandam dízimos para o Vaticano para Roma o papa tem o chamado de estados papais que são governados diretamente por ele que era era um bom pedaço do território italiano tá certo? então o sul geralmente era dos gregos o norte lá tinha algumas nações fortes mas o centro da Itália eram estados papais o papa mandava naquilo ali tá ok? até que hoje sobrou para ele só 40 km² que é o Vaticano mas antes ele mandava muito mesmo tanto a questão desse território especificamente governado por ele quanto a questão do poder que ele exercia sobre todos os monarcas já teve monarcas que o papa excomungou e ele teve que de fato pedir perdão ao papa para ser readmitido na comunhão senão o próprio povo dele o rejeitaria que aí no caso teve um um rei alemão que passou por uma situação dessa junto ao papa então leão primeiro como eu citei depois vai vir gregório gregório magno que também vem dessa situação posterior a leão nesse período ainda de transição de convulsão política de instabilidade política em Roma e ele vai ser um grande gestor um grande administrador e também vai se tornar um grande representante ele vai estabelecer por exemplo o canto gregoriano ele vai criar o a heresia do purgatório vai surgir de gregório tá ele vai estabelecer as normas para o celibato ele vai estabelecer por exemplo é as leis monásticas de benedito de núcia de são benedito que vai formar as ordens dos beneditinos ele vai estabelecer que isso se torne uma lei universal que todos os padres sigam esse celibato conforme indicado por benedito então você tem a fase antiga desde as primeiras perseguições até o estabelecimento da Roma da igreja apostólica igreja católica católica universal apostólica romana tá ok no ocidente vai falar deixa eu ver para questão de página eu estaria aqui nessa que eu fiz igreja imperial pronto eu cheguei na página vinte e nove eu estou entre a vinte e nove e a vinte e quatro aí agora vem poder papal de são três a igreja medieval igreja medieval que aí vai de quinhentos e quinhentos e noventa a oitocentos você tem esse movimento que eu descrevi para vocês do imperialismo tá quando pode ir pode ir essa daí está na onde essa aí estaria na vinte e nove tá na vinte e nove agora de oitocentos a mil e cinquenta e quatro você tem você tem o chamado sacro império romano germânico tá que aí dá entre a vinte e nove entre a finalzinho da lição três aqui já perto da reforma que é o período mais moral do papado é para o qual eu já estou me dirigindo aqui ó divisão né exatamente divisão que é mil e cinquenta e quatro tá então de quinhentos e noventa a oitocentos é esse trabalho que eu falei para vocês da influência da igreja católica nos antigos povos bárbaros de oitocentos a mil e cinquenta e quatro você tem a chamada formação do sacro império romano germânico que é o que esses povos bárbaros se organizam tá eles passam a adotar o cristianismo então o cristianismo cresce muito entre eles poucos povos são resistentes ainda ao cristianismo os germanos foram dos últimos povos a ser cristianizados eles resistem bastante ao cristianismo e os saxões saxões que é o extremo norte ali das ilhas britânicas eles também oferecem uma certa resistência e os celtas da da Irlanda então eles resistem um pouco mais com o passar do tempo eles vão sendo catequizados cristianizados né então o Roma vai tomando todo esse espaço aí e aí na França começa a surgir tá certo a partir daquilo que eu falei pra vocês do ano 600 com a revolução islâmica aí o islamismo vai tomando toda o oriente médio né Antioquia cai eles ficam disputando o poder com os bizantinos por um lado os bizantinos vão resistindo a eles é a parte forte né de Roma que sobrou então eles vão resistindo ali a dominação islâmica aí só que os islâmicos não conseguem dominar Bizâncio o que eles fazem eles vão pelo norte da África então só você pegar o mapa você vê o Mediterrâneo vão pelo norte da África dominando toda aquela região aí lá na ponta que é a Península Ibérica quando a Europa quase encosta com a África eles estabelecem uma luta ali até conseguir invadir eles valem a Península Ibérica tomam toda aquela região o único o único reino cristão na Península Ibérica que não foi dominado pelos muçulmanos foram o reino das Astúrias que era o extremo norte da Península Ibérica então fica aquele reino cristão ali ilhado resistindo a dominação islâmica e os islâmicos começam a atravessar os Alpes a divisão da Espanha com a França e estão para invadir a França já quando surge na França um chamado eu esqueci o nome do Império eu estava com o nome dele na cabeça agora mas ele organiza não é Guilherme é Martel o sobrenome dele é Martel mas ele organiza a resistência consegue estabelecer ali algumas alianças entre os pequenos reinos que tinham na França organiza um pequeno exército e começa a oferecer resistência à dominação islâmica quando se estabelece essa resistência a partir desse que organizou essa resistência estabelece uma dinastia chamada dinastia carolíngia que é onde ele vai os seus sucessores vão se firmando cada vez mais no poder unificando o poder francês e dentro dessa família vai surgir Carlos Magno aí Carlos Magno foi coroado pelo Papa como imperador e ele se torna o imperador então que vai organizar todas essas nações que eram antigos bárbaros agora são cristãos vai organizá-los para resistir aos muçulmanos expulsar os muçulmanos da península ibérica e também unificar todos os reinos agora esses reinos que antes estavam divididos entre si vão começar a ser unificados organizados no chamado Sacro Império Romano Germânico Sacro Império Romano Germânico que é agora a versão cristã do imperialismo romano então você tinha lá Bizâncio Império Bizantino que ficou e aqui forma-se um império cristão organizado agora então Carlos Magno dá início a isso o Sacro Império Romano Germânico os filhos deles os filhos dele não vão dar continuidade eles vão dividir o império vão dividir em três depois pouco tempo depois eles acabam se enfraquecendo muito mas o Sacro Império Romano Germânico fundado por Carlos Magno depois ele é assumido pelos alemães então os alemães começam a ser eleitos pelo Papa para estarem à frente dos interesses da igreja como imperadores o Papa governa os estados papais e manda nas questões religiosas e o imperador coroado pelo Papa fica à frente desse grande poder político e aí fica na Europa esta aliança entre o Papa e esse imperador e na Roma do Oriente no Império Bizantino os imperadores cristãos ali e os patriarcas ortodoxos então essa é a situação que fica o Império nessa época em 1054 conforme descrito nessas situações em 1054 vai ter o Grande Racha por quê? o que aconteceu? Roma o Papa está cheio de poder está querendo dominar toda a situação em Constantinopla os patriarcas que são eleitos ali se entendem tão poderosos quanto o Papa eles não prestam conta para o Papa eles não batem continência para o Papa então começa uma briga de poder entre eles disputa quem é que manda mais quem é o pai de toda a cristandade quem é o vigário de Cristo na Terra como eles gostam de se colocar devido a esta disputa de poder entre eles em 1054 acontece um Grande Racha então um excomunga o outro e aí a igreja de fato segue rumos diferentes segue caminhos diferentes então fica a igreja ortodoxa grega para lá que hoje o nome mais comum é ortodoxa grega e a igreja latina que é a igreja do Papa a igreja católica que nós conhecemos fica para Roma então em 1054 eles racham quebra essa comunhão 1054 a 305 são as cruzadas que aí Papa Urbano que organiza esses movimentos cruzadistas e a cruzada a principal chamado das cruzadas é vamos libertar a terra santa dos infiéis os infiéis são os muçulmanos então os muçulmanos eles cresceram extraordinariamente estavam ameaçando o poder até dentro da Europa dominando regiões europeias até que começaram a oferecer resistência a eles com Carlos Magno como eu falei e passado um tempo depois que eles conseguiram de fato resistir a invasão muçulmana e se estabilizar o Papa Urbano fala ora bolas se nós agora já estamos estabelecidos aqui estabilizados no poder por que não avançar agora contra eles porque agora não tomar a iniciativa para resgatar aquelas terras onde os cristãos querem fazer peregrinação mas em muitas situações de convulsão política eles são barrados eles são mortos eles são assaltados então vamos estabelecer esse nosso poder na Terra Santa agora então o Papa Urbano começa as pregações acerca das cruzadas as primeiras cruzadas são um fracasso então tem um um camarada Walter sem tostão ele ouvindo o Papa Urbano pregar sobre cruzada ele pega e sai na frente ele organiza organiza não ele ajunta lá uma horda de pobres e miseráveis vai pelo caminho assaltando toda a cidade onde ele passa até quando ele chega às portas do Império Bizantino que era vizinho dos muçulmanos o Império Bizantino para aquela horda não entrar dentro do Império dele o próprio imperador fala não peraí que eu vou arrumar navio para vocês ir direto para se virar com os muçulmanos então ele pega aquela galera põe navio e joga lá em Nisseia que ficava já em território muçulmano quando os caras desembarcam em dois primeiros passos eles são dizimados são completamente mortos porque era um monte de gente caótica desorganizada sem armas adequadas sem alimentação sem suprimento indo para regiões desérticas então rapidamente são dizimados aí depois é que vão vir as cruzadas de fato organizadas que é quando o Papa Urbano vai por várias cidades pregando acerca da necessidade de se engajar nas cruzadas e ele promete uma indulgência universal para aquele que se engajar na libertação da Terra Santa então o cara garante o céu para quem se envolver nas cruzadas e aí a galera com a mentalidade da época entra de cabeça os imperadores querem o que? os imperadores querem vantagens eles querem ver quais vantagens econômicas políticas eles conseguem obter disso e o povo os mais ingênuos querem de fato essa indulgência papal então muitos deles marcham lá e conseguem libertar algumas vezes foram pelo menos 12 cruzadas entre 1996 e 1270 aconteceram 12 cruzadas e aí oscilou muito os cristãozinhos dominavam só que os imperadores cristãos que se engajavam nas cruzadas e iam para lá eles não tinham nenhum interesse de ficar lá porque eram territórios que não tinham nenhum tipo de lucratividade ali era peregrino que ia lá onde foi Cristo que foi crucificado onde ele nasceu não sei o que não tinha grandes coisas ali para dinheiro tinha coisas para valor espiritual aqui de uma página eu estou aqui terminando a 40 estou partindo já para declínio papal e reforma que é onde você vê isso aqui cruzadas que eu estou falando de 1305 a 1517 você tem essa que é abordada aqui prelúdio da reforma declínio papal e prelúdio da reforma que você vai ter a situação da igreja católica romana devido ao grande poder que ela conseguiu o dinheiro que ela acumulou as abadias que ela tem os mosteiros as catedrais as universidades que ela fundou todo o poder que ela tem obviamente ela atrai muitas pessoas que não tem objetivos necessariamente cristãos então muitas pessoas que estão atrás de vida fácil vida mansa ganhar muito dinheiro e mandar nas pessoas eles adentram para dentro da estrutura da igreja e aí é recorrente os carros de simonia então a simonia é aquela situação pegando de emprestado o nome de Simão Mago que tentou comprar de Pedro o dom do Espírito Santo então ele era mágico e quando Simão Pedro passou pela cidade evangelizando e curou pessoas as pessoas agora esqueceram o mágico e se voltaram para o milagre e aí o Simão falou quanto você quer para me vender esse poder aí para eu poder também estar na jogada e aí Pedro falava que o teu dinheiro vá contigo para o inferno que tentasse comprar o poder de Deus a graça de Deus e aí você tem então tomando de empréstimo de Simão Mago o pecado de simonia que se alastra simplesmente se alastra na igreja você vê o período mais terrível mais absurdo de maior vulgaridade das lideranças porque eram lideranças que não tinham princípios cristãos padres que sequer sabiam ler a Bíblia tem muitas muitas casas de padres que eram verdadeiramente analfabetos eles aprendiam somente o esquema da missa então a missa começa assim e termina assim ele vai lá a missa é sempre aquela mesma coisa então em um rei rezava em latim aquelas palavras que eles decoravam e não tinha mais nada então nessa época você vê tanto o declínio moral espiritual estrutural da igreja católica a vergonha que ela se tornou na Europa e por outro lado o crescimento de muitos grupos que estavam cada vez mais revoltados com isso a gente conhece mais os valdenses Pedro Valdo que começa Pedro Valdo primeiro e vai tentar pedir que o Papa o autorize a pregar o evangelho o Papa não autoriza porque vê que a pregação que ele queria fazer era contra a riqueza contra o luxo contra a opulência aí o Papa não meu filho vai estragar meu filme então ele não autoriza Pedro Valdo olhando para aquele texto onde Pedro diz para o Sinédrio compete mais obedecer a Deus do que aos homens ele imbuindo desse texto ele vai e começa a pregar e pronto acabou e começa a pregar veementemente ensinar as Sagradas Escrituras traduzir a Bíblia do jeito que ele conseguiu e começa a pregar no sul da França na região chamada Languedoc e os valdenses se tornam simplesmente uma potência na região tanto que o Papa depois estabelece perseguições sistemáticas contra os valdenses persegue os valdenses persegue os albigenses os albigenses de fato eram uma seita mas os valdenses eram cristãos os valdenses são reformados antes da reforma quando a reforma surgiu já estava cheio de valdenses de pregadores valdenses que atuavam principalmente no sul da França e no norte da Itália até hoje depois que veio a reforma com Nutero Calvino e outros reformadores mais que surgiram os valdenses eles aderiram a reforma porque eles viram que os ideais da reforma eram os mesmos que eles abraçavam que é a Sagrada Escritura eles vivem uma vida cristã autêntica então eles eram um grupo que já estava forte e quando a reforma surgiu eles pegam a Délia a reforma então se torna também um grupo dentro dos reformados dentro do norte da Itália você não tem tanto a presidente luterano nem de calvinista é mais valdenses eles que sabem lidar tem mais tradição tem mais conhecimento para atuar dentro daquela região da Itália então você tem a situação com o declínio que a gente está abordando aqui de 1305 até 1517 quando vai vir a reforma eu acredito que o nome mais significativo para o declínio vai ser o Papa Bonifácio IV Bonifácio IV é o Papa que não tinha percebido a situação da mudança na mudança de perspectiva das nações em relação ao poderio da igreja e ele se declarou de fato o vigário de Deus na terra e ele de fato dizia que todos os reis lhe devem obediência em certa ocasião ele até pegou a espada e as vestes de Constantino e se vestiu com elas e deixou que as pessoas o vissem assim sentado num trono imperial acho que num natal que as pessoas iam para a igreja multidões e ele se vestiu como Constantino e se sentou lá no trono e dizia que ele que mandava todos os reis da Europa todos os reis da Europa deviam obediência a ele foi quando o rei da França não gostou muito disso e aí o rei da França queria fazer algumas campanhas militares ele começou a Felipe o Belo se não me engano ele começou a pegar o dinheiro da igreja ele falou a igreja não vai arrecadar dízimo a esse período que eu quero juntar dinheiro para pagar o exército para fazer algumas campanhas militares então o que ele fez pegou passou a mão no dinheiro do cofre da igreja o Papa Bonifácio não gostou mandou uma bula para ele tá certo repreendendo ele devolveu falando um monte de imprompérios para o Papa o Papa mandou outra tentando chamar ele ao arrependimento ele cansou desse negócio e mandou logo um exército e aí o exército conseguiu capturar o Papa tá certo tirar ele do poder prendeu ele um tempo e depois ele acabou sendo libertado mas morreu logo em seguida e aí o rei da França o que ele faz ele para não ter mais esta oposição em Roma ele transfere a capital a sede da igreja católica de Roma para Avignon uma cidade na França que ficaria agora sob a vigilância dele ele troca todos os cardeais porque a estrutura do poder romano é episcopal então você tem o Papa no centro do poder aí você tem os cardeais que são representatividades representatividades políticas os arcebispos que aí estão dentro das grandes dioceses e você tem os bispos abaixo deles e depois os padres então o que é que o rei da França fez? tirou o Papa colocou um Papa francês pegou os cardeais também trocou por cardeais franceses e disse a sede agora é aqui em Avignon e começou a controlar que é o chamado cativeiro babilônico do papado foi assim que foi chamado esse período então fica esse período de declínio e de confusão na igreja que é o período que vem logo antes da reforma teve um período nesse período agora teve uma situação em que você vai ter um Papa eleito pelos cardeais lá em Avignon outro Papa eleito pelos cardeais que ficaram na Itália que não concordaram com a situação elege o seu Papa em Roma então já tem um em Avignon outro em Roma aí o Imperador do Sacro Império Romano de Remândia que eu falei pra você pra tentar resolver essa bucha essa situação ele chama um conclave por ele mesmo que é só o Papa que chamava ele chama um conclave com representatividades dos países da época eles votam e elegem um outro Papa ficam três Papas simultaneamente no poder até que com essa situação depois vão buscar uma maneira de resolver os Papas da Itália e da França não aceitam essa situação o Papa que foi eleito por esse concílio não consegue estabelecer sua autoridade e aí depois se reúne de novo na Itália e consegue então estabelecer um novo Papa acho que foi Martinho V que aí deixam esses outros Papas isolados não obedecem a eles e passam a obedecer então a Martinho V quando a igreja consegue então se organizar de alguma maneira mas aí você já tem nessa época depois de todo esse caos essa confusão você tem os Valdenses pregando tá certo é um grupo que já está fora da igreja depois vem o Ecliffe tá certo nas Ilhas Britânicas pregando contra o abuso da igreja também tá ok e aí um grupo começa a seguir o Ecliffe e os escritos dele começam a circular depois John Huss na chamada Boêmia que hoje é República Tcheca ele começa lendo os escritos de Ecliffe também começa a pregar contra a igreja ok aí novamente a igreja chama John Huss para uma uma reunião uma dieta chamada dieta para discutir essas questões até John Huss consegue um salvo conduto de um príncipe eleitor da Alemanha chamado Sigismundo mas a inquisição pega ele no meio do caminho e não respeita salvo conduto nenhum obriga ele a tentar negar aquilo que ele pregava ele não nega então ele é morto ele é queimado vivo os escritos também são queimados mas fica um grupo também chamado Russitas um grupo seguindo John Huss você já tem Valdenses fora da igreja já tem um grupo que seguiu Icliffe fora da igreja já tem um grupo que seguiu John Huss também fora da igreja e aí passado um tempo vai vir quem? vai vir Lutero 1517 vai vir Lutero Lutero tem contato com esses escritos o cara exatamente tem contato com esses escritos ficou ainda dentro da igreja ali meio que tolerando mas já na lição 4 Lutero isso exatamente já na lição 4 já caminhando o final Lutero fica durante um tempo ainda tolerando essa situação observando Roma em alguns momentos ele é mandado para Roma Lutero que é alemão está lá em Wittenberg dava aula na universidade era monge agostiniano pregava na igreja dava ensinos e ele vai observando vai para Roma certa vez observa lá a maneira como ele lidava com as coisas começa a manifestar um certo descontentamento mas fica lá até que surge uma figura na Alemanha chamada Johann Tetzel quando Johann Tetzel surge ali balançou a estrutura de Lutero Lutero ali realmente viu que a coisa estava avacalhada mesmo que aí John Tetzel começa a pregar que a moeda cai a moeda quando na caixa cai a alma do purgatório sai e aí as pessoas que iam até a igreja de Lutero não aceitavam mais as penitências rezar ave maria e pai nosso não precisa mais eu já comprei lá a indulgência vendida por Johann Tetzel com o carinho do Papa dizendo que você está perdoado de seus pecados as indulgências e se você tivesse muita grana é que o Papa estava cobrindo de ouro o Palácio de São Pedro de São Paulo então ele precisava de grana precisava de muita grana para você hoje você no Natal tem a Missa do Galo você põe lá você assiste aquelas colunas de ouro aqueles tronos de ouro aquelas coisas exuberantes extraordinárias o cofre do Vaticano as bibliotecas do Vaticano aquilo saiu de onde você acha? saiu desse tipo de negociata que ele fazia esse tipo de situações quando o cara começou a pregar isso e o povo caiu nessa jogada o povo dando dinheiro para Johann Tetzel para ter a bula e tinha uns caras mais audaciosos que tinha dinheiro que conseguia comprar uma bula por antecipação o cara fala não, eu vou cometer certo pecado que eu vou adulterar com a mulher do outro eu estou aprendendo a matar o cara então eu quero comprar uma bula por antecipação por causa desse pecado que eu vou cometer e aí viu que exatamente o Lutero viu que a coisa estava muito zoada apesar de muito dinheiro não não está comprando isso aí não então o que eles queriam era pingar lá dentro exatamente e aí o Lutero viu que a coisa estava muito zoada e foi para cima para elaborar as 95 teses então o interesse o intuito que ele tinha com as 95 teses era chamar para o debate tá era chamar para o debate só que pouco tempo antes do Lutero tinha acontecido a chamada a imprensa de Gutenberg Gutenberg ele tinha construído adaptou uma máquina de prensar uva ele era ourives e ele criou os tipos móveis então ele a pecinha de ferro com as letras né então você pegava uma prancha colocava as pecinhas lá lambuzava de tinta e pá na folha então enquanto um monge levava um ano ou mais para copiar uma bíblia aquele negócio tirava duzentas então teve a revolução com Gutenberg a invenção da imprensa aquele negócio começou a ser produzido em larga escala todo mundo queria ter um negócio daquele na sua cidade Lutero vai escreve as 95 teses pá na porta da igreja de Gutenberg pra que? provocando um debate ele queria um debate ali entre as autoridades né para discutir aquelas questões relativas à salvação e as indulgências né o que o pessoal faz? pega as 95 teses dá um jeito lá de copiar mandar para Gutenberg ele faz para a imprensa para a prensa de Gutenberg os caras fazem cópias espalha por tudo que é lugar e aí essa questão né isso que era para ser um debate interno virou um assunto que começou a circular internacional exatamente e aí aproveitou Lutero chamou a igreja para um debate o Papa óbvio o Papa não vai se prestar a debater com um monge de um lugar obscuro que eles tinham a Alemanha na época como um lugar insignificante então ele primeiro manda lá uma bula mandando ele calar a boca mandando ele ficar quieto ele não aceita então ele vai logo manda uma bula condenatória excomungando Lutero Lutero vai lá e queima a bula e aí no que acontece isso está aberta né a desavença então Lutero deixa claro que não vai recuar não vai voltar atrás e quando ele faz isso ele encontra uma situação diferente da que o Icrife da que Valdo e da que Rust tinha encontrado que esses caras eles são os reformadores também junto com Lutero Lutero não pode levar sozinho essa conta esses caras são reformadores tanto quanto Lutero só que na situação desses caras eles não tinham ainda a situação de um apoio político que fosse forte do lado deles quando Lutero faz isso os príncipes chamados príncipes eleitores da Alemanha porque pra você colocar no poder o cara que ia governar o sacro império romano germânico você principalmente devido a Alemanha estar à frente desse império na época você tinha a Alemanha dividida em províncias cada província tinha um príncipe eleitor cada príncipe eleitor tinha um voto então os caras votavam e diziam não tal príncipe vai ser o imperador que no caso na época era Carlos V Carlos V que tinha importantes ligações também com as famílias da Espanha então você tinha a Espanha e você tinha a Alemanha na jogada e Carlos V que representava essas duas grandes nações e os príncipes eleitores que tinham certo poder tá certo porque elegeram ele então o poder estava equilibrado dessa maneira aí chega Lutero Lutero se opõe à igreja a igreja excomunga Lutero fica essa questão entre eles alguns príncipes eleitores da Alemanha já estavam perdão da palavra de saco cheio da igreja católica já não aguentavam mais a igreja levando rios e rios de dinheiro deles para o Vaticano então o que os caras fazem ah você não você não tá mais dando certo com a igreja católica principalmente o eleitor Frederico III da Saxônia que era quem construiu a Universidade de Wittenberg que foi o principal que deu apoio a Lutero quando Lutero vai até a dieta de Vormes de André de Carlos V e das representatividades papais eles tentam obrigar Lutero a negar tudo aquilo que ele tinha afirmado ele não nega ele diz eu não posso negar isso que está de acordo com a palavra de Deus vocês tem que me mostrar que eu estou errado na Bíblia na palavra de Deus então enquanto vocês não mostrarem eu não posso recuar não seria prudente eu recuar o pessoal condena os representantes papais ali os cardeais condenam os representantes espanhóis tá certo que estavam ligados a Carlos V queriam trucidar Lutero queriam queimar Lutero vivo hoje mesmo só que os alemães que estavam na dieta falando opa não não é assim esse cara é alemão ele tudo bem foi condenado aqui mas ele vai lá para a cidade dele vai ser julgado lá e se ele ficar preso vai ficar preso lá e aí no que ele sai dali do local da reunião para o caminho todo mundo já tinha certeza que ele ia morrer no caminho o que que Frederico faz Frederico pega alguns camaradas forja um sequestro pega Lutero e leva para um castelo em Warburg Lutero fica cinco anos escondido nesse castelo usando o nome de Janken George fica disfarçado lá que foi a época que ele traduziu o novo testamento do grego direto do grego para o alemão e traduz parte do antigo testamento depois ele vai concluir com a bíblia de Lutero a bíblia traduzida direto do grego para o grego e hebraico para o alemão então você vai ter essas situações da vida de Lutero a Alemanha se divide alguns príncipes ficam do lado de Lutero racham a igreja tá certo? a igreja católica óbvio não vai gostar disso que vai estabelecer então a guerra dos 30 anos que vai ser que vai ser pau né? pau quebrar entre essas príncipes e essa representatividade de Carlos V mais o papa contra esses príncipes alemães que perderiam a guerra se não fosse a intervenção dos suecos que também já estavam aderindo ao luteranismo o luteranismo deu muito certo na Suécia eles aderiram pesado ao luteranismo então o exército da Suécia entra junto para dar mais força para as províncias luteranas aí quando a coisa fica equilibrada eles vão para o acordo aí firma o pacto a paz de Westfalia que foi o acordo entre eles que foi ficou da seguinte maneira se tal príncipe dessa província é luterano todo mundo é luterano não interessa o que você acha todo mundo ali é luterano se tal príncipe é católico todo mundo é católico e aí a galera claro vai ter problema ou você muda de lugar ou você vai ficar naquela situação de risco então fica a paz mas é uma paz ainda com muitos atritos e aí você tem a situação que eu cheguei aqui já que é já caminhando para o final da aula para a gente fazer a prova você tem luterano na Alemanha você tem zuínglio na Suíça zuínglio também a reforma da Suíça foi um pouco diferente da Alemanha na Alemanha teve essa pegada mais política na Suíça era muito o funcionamento da Suíça que é um pequeno país dividido em cantões eles chamam as províncias de cantões cada um tem um parlamento e lá a democracia como que já funcionava bem na Alemanha não na Alemanha tanto feudal ainda mas na Suíça tinha um parlamento de fato tinha uma organização política então o zuínglio ele venceu ele conseguiu espaço para a reforma protestante através de debate ele ia no parlamento mostrava para as autoridades olha a igreja católica está perdendo tudo errado a igreja católica está falando nisso 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 isso aqui é uma heresia isso aqui não tem na bíblia isso aqui é antibíblico e as autoridades falavam opa se está tudo errado então chamavam os padres para se defender os padres nunca tinham visto uma situação dessa em que eles precisavam se defender alguma coisa eles séculos e séculos milênio todo mundo obedecendo calado então quando se levantou um cara que zuínglio tinha uma boa formação ele era o que chama na época de humanista então ele estudava muitas matérias muitas áreas do conhecimento então era um grande debatedor e aí no que chamava os padres para o debate eles ficavam calados e aí as autoridades do local falavam não se vocês não conseguem justificar as práticas de vocês então zuínglio está à frente agora para organizar aí foi o que zuínglio conseguiu ganhar algumas províncias na Suíça organizou a igreja lá as províncias suíças que não gostaram da ideia foram para cima buscar no apoio do Papa o Papa mandou tropas e é onde zuínglio foi para a guerra com eles ele era capelão e ele foi para o campo de batalha junto com os soldados e foi onde ele morreu ele morreu na guerra batalhando pela reforma na Suíça inclusive zuínglio teve reunião com o Lutero para tentar unificar as forças os movimentos mas eles não entraram em concordância principalmente por causa da questão da ceia porque Lutero adotou uma adaptação da heresia da transubstanciação que a igreja católica diz que com a transubstanciação a hóstia vira corpo de Cristo e o vinho vira o sangue literalmente ele diz que de fato aquilo vira o sangue de Cristo e o corpo de Cristo Lutero disse não não é bem assim não é que vira o corpo mas é que Cristo está presente consubstanciação Lutero dizia Lutero tinha essa versão luterana da transubstanciação ele chamava de consubstanciação e zuínglio não aceitou esse negócio zuínglio disse olha esse negócio não faz nenhum sentido e a senha é um memorial apenas tanto que hoje a gente adota mais uma visão semelhante de zuínglio a senha é em memória de Cristo então é em memória do corpo que foi dado por nós na cruz do sangue que foi derramado por nós do sangue da nova aliança é em memória de Cristo então por causa dessa questão que para nós pode parecer nem tão importante mas por causa disso eles não se unificaram não conseguiu firmar um acordo entre eles então a reforma da Suíça correu separadamente da Luterana e aí na Suíça você tem zuínglio depois você tem Calvino Calvino que era francês fugiu da perseguição na França passando por Genebra na Suíça ele queria ir para Estrasburgo na Alemanha ele ia fugir da perseguição ir para Estrasburgo firmar sua residência lá e estudar ele queria estudar e ser um grande escritor um grande líder intelectual Calvino sempre foi voltado mais para a intelectualidade ele era um advogado quando ele passa por Genebra eu não vou lembrar o nome da liderança que tinha na época mas ele constrange Calvino a ficar lá ele diz olha se você mesmo diante da necessidade que a igreja está agora você se omitir tá certo desse chamado e você for para lá ficar tranquilo nos seus livros nos seus estudos Deus vai amaldiçoar você nos seus estudos você não vai conseguir produzir nada que foi quando Calvino se assustou um pouco com isso e aí ele em vez de ir para lá e fica em Genebra tenta primeiro estabelecer a reforma em Genebra o pessoal não gosta expulsa ele depois ele volta para Genebra aí dá certo aí funda ali uma grande reforma em Genebra e a partir da reforma calvinista de Genebra e da produção literária de Calvino as instituições da religião cristã que eu tenho que é um livro extraordinário claro que principalmente na questão soteriológica não tem como nós concordarmos totalmente com Calvino por causa do determinismo calvinista mas em muitas outras questões ele está corretíssimo tem muitas outras questões Calvino de fato merece ser ouvido então a partir da reforma em Genebra e do grande centro de formação você tem muitos ministros muitos pastores muitos missionários muitos ensinadores protestantes vão surgir em Genebra por que? Lutero fez a reforma na Inglaterra também tem uma reforma mas é uma reforma muito estranha porque a reforma da Inglaterra quem fez foi o rei o rei Henrique Henrique VIII Henrique VIII queria se separar de Catarina de Aragão sua esposa que só lhe dava filhas e ela é espanhola um acordo político com a Espanha o Papa queria se separar então do Papa olha quero me separar o Papa falou não não vai separar não autorizo o que é que Henrique VIII falou para o Papa então cuide da sua vida e eu vou separar a igreja aqui da Inglaterra a igreja de Inglaterra quem manda sou eu agora aí pegou lá o ministro dele pegou a pessoa que já era autoridade já era cardeal da igreja na Inglaterra e falou dá um jeito aí se vira e organiza a igreja que a igreja agora quem manda é nós quem manda é a gente aqui aí nasce a igreja anglicana então a igreja anglicana ela só tem um nome diferente mas era uma igreja católica com outro nome então ela ficou uma estrutura da igreja católica a missa tá certo a hierarquia a forma de governo a forma de culto e com um nome mais legal igreja anglicana tanto que dentro da igreja anglicana vão surgir os chamados ministros inconformistas que é aqueles que dizem olha a igreja se separou mas continua a mesma coisa tem que mudar isso aí tem que transformar que aí surgiu os puritanos que vão brigar pela transformação da igreja anglicana os não conformistas como eu falei tá certo então tem diversos grupos que vão tentar de fato reformar a igreja anglicana da Inglaterra e na Suíça você vê o Lutero na Alemanha anglicana na Inglaterra aquela reforma frajuta e na Suíça calvino calvinismo esses que vão ser formados na escola de Genebra esses líderes eles vão para todo território europeu todo território europeu em Genebra com calvino você vai ter a formação da teologia protestante ele vai dar base teórica vai dar base textual vai dar base ideológica vamos colocar assim para a reforma porque Lutero fez a reforma separou a igreja mas não teve uma grande produção textual o Melancton vai fazer um pouco mas não teve na Inglaterra então é a igreja católica com outro nome na Suíça calvino que vai construir essa teologia reformada essa teologia que vai fazer um contraste com a igreja católica fazer uma oposição à igreja católica então os grandes ministros com uma pregação um ensino reformado que vão percorrer toda a Europa vão principalmente conseguir uma grande transformação na Escócia a Escócia se torna um país reformado de fato diferente na Inglaterra vão vir de Genebra vão vir do calvinismo vão vir de fato daquela reforma que aconteceu com o João Calvino e aí para fechar nossa aula com esses reformadores você tem então a formação dessas grandes igrejas essas grandes igrejas que estão trabalhando numa estrutura estatal luteranos luteranos junto com o Estado na Alemanha a igreja luterana é uma igreja que trabalhava junto com o Estado então os líderes políticos é quem financiava a igreja a igreja cuidava de certas áreas que o Estado lhe dava cuidar por exemplo as escolas toda a religião tudo que fosse assuntos ligados à religião dentro daquele país era com os luteranos luteranos como uma igreja estatal os calvinistas na Suíça e os anglicanos na Inglaterra só que essas grandes igrejas estatais elas não tinham tanto interesse nas missões porque falavam nosso problema nosso compromisso é cuidar das coisas aqui cada um que faça a sua reforma onde quiser você quer fazer uma reforma seguir o evangelho então faça a sua reforma a gente fez a nossa aqui a gente vai cuidar daqui da nossa casa então eles tinham essa mentalidade tanto que foi só com o tempo foi só posteriormente que vão surgir os chamados pós-reformistas então os pós-reformistas são quem? são os moravianos quem são os moravianos? os moravianos são o que restou dos antigos seguidores de John Huss apoiados por um homem muito rico chamado Barão de Zizendorf ele gosta do movimento gosta ali daquele grupo acha aquele grupo muito cristão muito dedicado então ele fala olha vou apoiar vocês a gente vai emigrar para uma cidade vocês vão formar uma colônia e a partir daí vocês vão viver tranquilos em paz vão estudar e vão formar missionários então era um cara engajado Barão de Zizendorf ele apoia financeiramente mantém os caras os caras formam uma comunidade importante trabalham entre si estudam formam missionários e aí você tem os grandes movimentos missionários começando com os moravianos os moravianos os pietistas os pietistas eram grupos grupos de luteranos que entendiam que a reforma luterana não reformou a igreja o suficiente e eles olhavam para a estrutura da igreja luterana e falavam isso aqui é parecido com a igreja católica eles não estavam satisfeitos com aquilo com aquela principalmente depois que eles formaram sua confissão confissão de fé confissão heovédica se não me engano e eles diziam olha a igreja está muito congelada a igreja está muito estagnada está muito ligada essa liturgia rígida então o que esses pietistas faziam eles se reuniam em casas dos irmãos se reuniam a parte da igreja oficial então domingo culto lá na igreja luterana oficial semelhante a uma missa então ia lá no domingo tal mas em outros dias eles se reuniam para orar se reuniam para pregar se reuniam para evangelizar para orar com posição de mãos para expulsar demônios para cura eles queriam viver um evangelho integral e aí quando surgem muitos grupos pietistas que começam a esvaziar as igrejas luteranas os luteranos não gostam da ideia aí começam a querer proibir as reuniões deles tá certo o que eles fazem perna para quem te quer passa a ser nas canelas e vão embora então começam a se movimentar pelos territórios europeus nessa época você já tem as Américas começando um processo de colonização então muitos deles falavam vamos fazer o seguinte vamos entrar no navio desse e vamos para a América então tem pietistas que saiam da Alemanha foram para a América moravianos também anabatistas também que também eram perseguidos ali dentro puritanos dentro da igreja anglicana também tentando reformar a igreja anglicana não aceitavam tá certo proibiam eles de participar dos cursos de pregar o que eles faziam vamos para a América então o navio a coroa britânica que queria começar a estabelecer a influência lá falou ótima ideia vão para lá fundem cidades e façam a igreja que vocês quiserem e eles foram e de fato começaram a formar tiveram problemas com os indígenas com o local dá certo com a dureza de você chegar num lugar e você não ter nenhuma estrutura pensa você se embrenhar num matão desse aí para cortar ali limpar formar uma cidade onde é que tem um rio como é que eu vou estruturar isso aqui onde é que eu vou obter alimento de fato os pioneiros foram cabra macho foram desafiadores para conseguir estabelecer isso mas com o passar do tempo de fato eles conseguiram estabelecer importantes colônias 13 colônias que depois de tão bem fortes que ficaram unificadas conseguiram pretear a independência da coroa britânica então você tem aí esses grandes movimentos da história quando eu estou abordando isso aqui já estou no final aqui da nossa apostila e eu estou falando aqui ó de 1517 a 1648 foi reforma e contra reforma de 1648 a 1789 foi o grande reavivamento e o denominacionalismo que é o que esses irmãos da pós reforma que foram para os Estados Unidos eles começaram a fundar importantes igrejas igrejas mega igrejas que de fato começaram a ter muito poder lá muita influência e você começa a ter os primeiros movimentos de avivamento então você tem por exemplo a pregação pecadores na mão de Deus irado de Anta Edwards por exemplo é o nome que representa esse grande avivamento nessas igrejas que conseguiram se estabelecer nos Estados Unidos depois tem os posteriores avivamentos com pentecostalismo então você tem o pentecostalismo da rua Azusa de J. Seymour e as missões que partem daí então você tem os grandes movimentos missionários só para citar para encerrar nossa aula depois dos avivamentos do pentecostalismo e as grandes missões que começaram por toda a terra a estabelecer igrejas em lugares distantes no Pacífico na África só para a gente ter uma ideia você tem William Carey que é tido como um grande primeiro nome das importantes missões tiveram antes dele mas William Carey é indicado como um importante nome de início dos trabalhos missionários sistemáticos 1792 1841 a 1863 um camarada chamado David Livingstone fez uma importante missão no centro africano ele inclusive é importante não só para a igreja mas também para a geografia porque ele consegue se embrenhar no centro africano e estabelecer muito conhecimento que não havia de regiões de rios de povos que ficavam ali no centro africano e também trabalhou muito pela libertação de negros que estavam sendo escravizados por muçulmanos então ele consegue estabelecer influência de povos americanos ali cidades né influência britânica influência americana e aí consegue resistir então a esse processo de esse processo escravocrata muçulmano ali no centro da África 1788 a 1855 você tem a Dona Irã Judson trabalhando na Birmania traduz a bíblia para o birmanês e também estabelece um dicionário importante de inglês e birmanês que ajuda os missionários tá no Brasil vou citar pra você 1555 a 1597 tiveram aqui os huguenotes vindo com o Villegagnon que era um almirante francês a França tentando estabelecer uma colônia aqui no Rio de Janeiro tá eles iam chamar de França Antártica durante um tempo eles ficaram ali na Baía de Guanabara conseguiram se estabelecer ali um tempo mas depois Villegagnon ele foi protestante um tempo depois ele desertou pro catolicismo abandonou as pessoas que estavam ali e as pessoas foram capturadas pelos portugueses e mortas então os primeiros pastores huguenotes que vieram nessa expedição foram mortos pelos católicos ali na Baía de Guanabara 1630 a 1654 você vai ter invasão holandesa do Nordeste então principalmente Pernambuco ali Olinda Bahia você vai ter muitos ministros calvinistas ali no Nordeste brasileiro só que esse pessoal ficava só entre eles eles não partiram pra evangelizar as pessoas aqui eles ficavam só entre a comunidade deles de 1830 e 1840 você tem os metodistas vindo pra cá mas trabalhando só com os ingleses eles não estão evangelizando ainda os brasileiros também porque a igreja católica mandava muito aqui ainda e proibia então a igreja católica proibia essa proselitismo proibia que evangelizasse os nacionais entre 1819 e 1888 você tem os congregacionais vindo dos Estados Unidos e eles ficam principalmente ali em Santa Bárbara do Oeste eles ficam trabalhando com as comunidades de norte-americanos que tem ali em 1859 a 1862 aí vão vir os presbiterianos aí tem um camarada chamado Ashbel Green Simonton que foi muito importante para trabalhos missionários começando a alcançar as pessoas daqui então inclusive com os batistas de 1865 a 1882 vai ter a situação de um padre católico que vai se converter Antônio Teixeira de Albuquerque ele vai se converter ao protestantismo e ele vai viabilizar muito o evangelismo dos interiores porque ele conhecia muitas regiões então ele vai fazer esse contato entre os missionários norte-americanos e a população brasileira daqui e ele vai ser um grande evangelista depois disso a gente pode falar de 1910 Congregação Cristã do Brasil com o Luiz de Francescon que foi batizado com o Espírito Santo no movimento de Chicago de Dunham Dunham que junto com o Ian Seymour foi um dos líderes da igreja do Azul Street um dos primeiros junto com o Seymour o Dunham Dunham vai ter uma divergência com o Seymour e vai para Chicago aí ele estabelece o movimento Pentecostal em Chicago em Chicago você tem Luiz de Francescon foi batizado com o Espírito Santo lá Aimee Macpherson da igreja Quadrangular também vai ser batizado com o Espírito Santo lá em Chicago e o Daniel Berg Gunaving na verdade o Gunaving já tinha sido batizado com o Espírito Santo e o Daniel Berg depois também será batizado e os dois vão se encontrar vão se conhecer nesse movimento pentecostal em Chicago e ali é onde Deus vai usar uma pessoa para falar profeticamente a eles dizendo que Deus ia os enviar para um lugar chamado Belém e aí eles vão na biblioteca da cidade procurar um mapa para saber onde fica esse tal de Belém na América do Sul aí vem que fica no Belém do Pará então você tem aí em 1911 19 de 11 de 1911 chegam aqui Daniel Berg e Gunaving aqui no Brasil que aí você tem história da Assembleia de Deus tem um vídeo lá de 3 horas e 30 minutos sobre a história da Assembleia de Deus tá então tem um passeio na história aí vamos fazer a prova e ir para casa né é o que falta né vamos lá tchau 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 tchau